Atira o chaveamento nessa imagem aí, o choro da Karol Gattaz. Vamos segurar o chaveiro. Eu queria que você falasse um pouco dessa tua emoção e que lição, que aprendizado você acha que fica para as meninas, principalmente as meninas mais jovens, enfim, dessa semifinal, desse campeonato. Não, eu acho que essa emoção foi por tudo, né? Infelizmente a gente terminou uma série que a gente poderia ter jogado melhor, a gente sabe, mas isso não apaga a boa temporada que nós fizemos. Eu acho que nossa equipe fez uma ótima temporada. A gente teve dois títulos importantes que a gente conseguiu esse ano. E meu choro é óbvio por não ter conseguido ajudar a minha equipe na fase mais importante do campeonato. É muito ruim, assim, tipo a gente lutar e chegar na fase final e não conseguir ajudar. Mas eu quero só agradecer a todos que entenderam o meu problema e agradecer as meninas, a comissão técnica e agradecer e dar parabéns, porque independente de não ter sido uma boa semifinal, foi uma ótima temporada. Então, parabéns para a nossa equipe e seguimos lutando. Próxima temporada é uma outra história. E vamos que vamos, é isso. A gente, claro que não quer, às vezes, se machucar, assim, durante a temporada, mas isso acontece, acontece com qualquer um, pode acontecer com qualquer atleta. São coisas que a gente não prevê, mas é todo mundo de parabéns. A gente quer, eu quero agradecer a minha equipe, a Camponesa Minas, que sempre esteve do nosso lado e a gente está de parabéns. É isso. Carol, obrigada. A torcida sabe que vocês lutaram bastante e também tem a certeza disso. Obrigada, Carol. Agora eu vou com a Carol Barcelos. Obrigado.